Meu nome é Leandro, essa é minha namorada Monique, nós somos do Brasil, Rio de Janeiro. Estamos aqui visitando Machu Picchu, encantados, maravilhados com o lugar, com toda essa paisagem, toda essa história, toda essa criatividade desse povo. E muito felizes com essa oportunidade de poder conhecer tudo isso, toda essa cultura maravilhosa. É realmente muito gratificante, muito emocionante poder estar aqui, poder ver e conhecer tudo isso. Obrigada Machu Picchu Viagens, muito atenciosos, gentis, a gente foi super bem tratado e adoramos. Muito obrigada.